Música Hoje de tarde nós vamos falar um pouco sobre isso, quer dizer, quando fala da universalidade, a gente fala também da transversalidade, dos dedos humanos, da questão da população idosa, das pessoas com deficiência, a questão da acessibilidade que está vinculada à pessoa com deficiência. A pessoa idosa, as pessoas com dificuldade de locomoção. Aí entra a questão da diversidade religiosa, que trata dos valores da tolerância, de respeitar a confissão de fé, de religião de cada um. Então, entra a questão do setor LGBT, das lésbicas, gays, sexuais, não sexuais, que têm direito, enquanto uns falam de opção sexual, outros falam de outra forma. A questão da população cigana, a questão das mulheres, quer dizer, isso, o direito dos humanos hoje, ele está presente, quer dizer, é o direito à vida, é o direito àquilo que vivemos em sociedade. Quer dizer, de tarde nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas esse exemplo da nossa elite, né, para mostrar, quer dizer, que muito desses tratados internacionais, das legislações, quer dizer, é fruto de muita luta. Muita gente dedicou a sua vida, muita gente se reuniu, muita gente se mobilizou, o Brasil, em mundo afora, para que, né, alguns direitos fossem, né, normatizados, fossem incorporados em dispositivos legais, seja a Constituição, tratados e leis, leis complementares. Em julho a gente comemora 22 anos de um conjunto de leis, Estatuto da Criança e do Adolescente, a turma dos conselhos sabe disso, né. Mas poucos sabem, em julho e de fora ontem, vários conselheiros tutelares, quer dizer, alguns com menos de 22 anos, né, não sabem que o Estatuto é fruto, né, de todo um processo no Brasil, de profissionais da área de assistência social, assistentes sociais, psicólogas, mas também militantes de movimentos sociais, militantes políticos, né, que no processo de elaborar a Constituição de 88, né, lutaram para garantir dispositivos lá, né, de garantir o direito da criança e do adolescente. Mas antes disso, todo um processo de, né, assistentes sociais através dos seus conselhos, né, se mobilizaram para as vila fora, de buscaram um arcabouço legal, militantes pastorais, a criança, pastorais da saúde, né, pessoal de igrejas, né, e que hoje tem um ECA. E é preciso, e está em um processo de aperfeiçoar, né, nós vamos mandar para vocês, talvez na próxima encontro nosso, que vai ser mês que vem, né, Nós estamos produzindo lá na secretaria um material, quer dizer, que é o Maurício de Souza, da Toma da Mônica, o Lula pediu aí para fazer um materialzinho sobre o que é o ECA, o estatuto, uma revista em quadrinho, alguns já viram isso, nós estamos produzindo mais, que é exatamente para se trabalhar nas escolas, né, as crianças, os adolescentes têm que saber o que é o ECA, né, a coisa não está recita somente aos conselheiros, aos profissionais, aos gestores, mas também é um trabalho que se faz na escola, né, até para quebrar, não sei se acontece aqui, mas eu vejo isso em muitos lugares, no Brasil e afora, né, a visão que muitos têm do Conselho Tutelar, como espaço de polícia, de controle, né, vou te levar para o Conselho Tutelar, né, e nós chamamos a gente para chamar atenção, porque eles não conseguem mais quebrar. Exato, então nós temos que quebrar essa ideia, né, e lá, essas crianças são abusadas, a culpa é do ECA, né, na escola tem professores que protegem os meninos, tá entendendo, né, então querido, e agora está o termo, é um conjunto de leis e direitos, né, para preservar a vida dessas crianças, o direito dessas crianças, da adolescência, né, e isso nós temos, é uma luta permanente. Hoje, há setores da política brasileira, estou falando de deputados, senadores e agentes públicos, é contra essa coisa, né, como é contra o SUS, como é contra as SUAS, né, que são, né, instrumentos frutos de muita luta, gente, o SUS principalmente, as pessoas que estão em processo de implantação, né, isso não foi um Iluminados que escreveu, aprovou, não, aqui alguém já deve ter participado de conferência de assistência social, né, nós estamos na nona conferência da criança e adolescente, assistência social deve estar por isso também, décima ou nona, né, mas antes disso, quantas reuniões, quantas mobilizações, quanta luta, né, aconteceu país afora, em cidades como Lima do Arte, está aqui a Alice, né, a Elenice sabe, né, e participou intensamente desse processo, e depois vem aquela luta para garantir na Constituição Federal Brasileira, em 88, né, a luta para que os movimentos pudessem se manifestar, foi as emendas populares, quer dizer, o povo podia propor, né, alguns, né, alguns aspectos da vida, né, que vai desde a criança, mas passava pela educação, meio de comunicação, a questão da mulher, a questão do negro, e muitas coisas foram garantidas na Constituição, quer dizer, a luta fez a lei, mas vai ser a luta que vai garantir que essa lei seja, né, aplicada. Me lembrei de antigas, estranhas canções.